São Paulo, Santos e Botafogo na Vila Belmiro. Confusão na área e Axel marca para o Santos. 1 a 0. O Santos amplia a vantagem ainda no primeiro tempo com esse gol de Almir. No segundo tempo, Botafogo diminui. Bola cruzada e Gilson Jader com categoria faz o gol. Mas a reação acabou aí. Santos 2, Botafogo 1.